. 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 A gente está tendo tipo de texismo Leandro! Andrei por Caxias Que merda! Ok! Guilherme! É o Gui! Vai para o primeiro Thiago! Passo em segundo! Luiz vai para o terceiro! Sandro Lira com a quarta posição! Olha aí, gente! O Luiz, esse carro 16º Ele está bem primeiro! Baixou para a terceira colocação agora no Luiz! Vai tentar melhorar agora! Vamos ver se ele recupera alguma coisa! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! É! É! Falei aí, ó! Opa! Lá do Carlos Roberto Silva, hein! 9,608! É o mais próximo dos 9,5! Primeiro! Primeiro! Vamos ver! Vamos ver agora! Depende também do resultado desses dois aí! Senão já dá para comemorar aí! Depende também! Depende também do resultado desse resultado! Já dá para comemorar o primeiro! Vamos ver agora! Vamos ver agora! Vamos ver agora! E... 9,5! Arante queimou! Tá certo! Só ficou demorado! E aí ó, 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 ó! 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 Ó!